Nesse próximo passo, eu posso estar usando uma cadeira, mas eu começo a fazer ele recuar, eu ficando em uma perna só. Recua, 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 ok, e reforço. Por que em uma perna só? Porque eu vou estar já estimulando esse jogo de uma perna só, ela aprender a fazer o cruzamento em forma de um oito. Então quando eu começo a estimular em uma perna só, eu começo a estimular o cão a já fazer um oito. Aí quando ele começa a fazer um jogo de fazer um oito, aí o movimento da minha mão aqui pede para ele entrar da direita para a esquerda. Quando ele está na esquerda, eu puxo essa mão e faço esse movimento aqui para ela jogar da esquerda para a direita. Que seria o que? Vou agora trabalhar um pouco o lado direito aqui, a perna direita. Cambai, 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 opa, e reforço. Então todo aviso está vindo da mão esquerda e da mão direita. Olha só pessoal, cambai, 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 e agora eu reforcei, ok? E com tudo isso o que eu faço? Eu vou aumentar agora aqui o movimento. E aí eu faço o que? Vem cá, junto. Olha só, porque eu marquei uma perna só. Então se eu quiser que a guria fique girando só pelo meu lado esquerdo, olha o que eu faço. Recua, 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 puxa aqui, olha, recua, 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 muito bom. Aí eu venho aqui, olha, recua, recua, com a mão aqui, olha, com a mão direita, eu acrescento uma ajuda, olha, recua, recua, aí ela tem a recompensa, olha, recua, 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 e eu acrescento a recompensa. Aí ela fez um pouco para a esquerda, eu vou trabalhar da mesma forma para a direita. Vem cá, pois, pois, senta, olha, como seria daqui, né, ó, cambai, aí vem aqui, ó, cambai, ó, cambai. Então, essa mão direita dá o sinal para ela entrar, recuando, né, fazendo o cambai aqui, ó, jogando. Quando ela passa o corpo dela, a esquerda já continua falando, cambai, para entender que é para continuar para o mesmo sentido, ó, cambai, cambai, ó, mesmo sentido, ó, e reforça, tá? Então, o segredo, senta, o segredo é o quê? O cachorro está vindo aqui, falando, recua, quando ele joga o bumbum aqui, a mão direita já continua, recua, e confirma. Aí, recua, está aqui, confirmo, recua. Novamente, pode ir.